Já está ficando pronta! As casas estão uma mais linda que a outra. O residencial Cancun 1 já está próximo da entrega. É uma maravilha ver essas casas lindas assim prontas. A CIDADE NO BRASIL Imagine você e sua família desfrutando de um residencial completo com toda a segurança e infraestrutura de lazer para você e sua família. Procure um de nossos corretores na Social Imóveis ou entre em contato no 8433-0000.